Olá! Se você gostar de gostar do vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada! Eu sempre pronto a servir na ação. Nodar ministro, cidadão, a hora de dar. Lore, cárdia, avonada nem pasta, meus velhos. O lugar é o cárdia, doutor. É o cárdia, avonada nem pasta. Se liderar senão Guzman, vai pronta, não? Eu sempre servir a avonada na orientação. Eu sempre servi a ter a minha orientação.